We're golden, yeah we're golden, baby we're golden We're about to see it shine, we're golden You can never break us down Pega a visão, pega a visão, pega a visão, tirapa Tirapa Nossa! Pega esse é de zui Ha, ha, ha Vai te beijs, metrôša! Vai te beijs! Opa, coi da guarda Opa, não dá pra cari perichu caro, vai Ha, ha Opa, opa Ainda vem pra galera nem te mira Opa, opa, também a cari, cari Atom, capa, dois momentos, tá? Toma Toma Nossa, toma Tá livre Toma então Tá na bosta aqui Toma Vem Toma Toma aí Toma aí Mas fica matar o que dá mais O que dá mais Tá? Vai, tem que ter um pouco certo Tô 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 T Vamos lá. Não dá, não dá não. Toma, vem, vem, vem. Vem, 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 guardão, vem, guardão. Toma, filho, vai de beijo.